Vai, 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 vai. Abre, João, abre. Entra, entra. Essa doida tem que me beijar. Ah, para. Olha aí, João. Ela tá aí? Não tem ninguém. Só que a Rô tá, tipo, muito vazia, entendeu? Cara, irmão. Então, tipo, ela pode ter algum lugar Eu acho que tá bom hoje. Uhum. Rapaziada, é o seguinte, já tô começando o vídeo. Nem abri o vídeo, nem nada. Apareci do nada aqui no canal. Tá, tipo, mó frio aqui em São Paulo. A amiga interesseira da Maria me mandou mensagem e já faz muito tempo que eu não vejo nada dela porque eu acho que a última vez que ela apareceu aqui eu nem tava. Vai embora, viu? Tô gravando. E eu acho que já faz um bom tempo que eu não vejo ela aqui no canal, um bom tempo que ela não me atormenta. Só que hoje ela veio mandar mensagem pra mim e eu já tinha basicamente esquecido essa menina. Já não aguento mais ela, já tinha até esquecido. Ela veio e mandou mensagem pra mim. A Maria vai ficar muito brava, hein? Mano, a Maria já odeia ela, meu Deus do céu. A Maria odeia ela muito mais do que eu. A gente mandou mensagem falando assim, estou aqui na frente da sua casa. A minha câmera de cima deu algum problema, vou mostrar pra vocês. Eu não sei o que aconteceu, mas ela não tá pegando. Então eu desci rapidinho e olhei aqui no portão e não tinha nada. Apesar que pode ter, né? Ela pode estar pelos cantos aí. O pessoal tá aqui na débito, eu já vou avisar todos eles. Pra ficar ligeiro, porque sei lá, vai que lá joga água, joga alguma coisa aí, não sei. Maria, starete. Mandou mensagem quando tava aí no portão de casa, fui lá, não tinha ninguém. Tô avisando só por precaução mesmo. Não aguento mais. Ela te mandou mensagem alguma coisa? Deixa eu ver. Mano, a gente precisava flagrar ela, pegar ela, não sei o que a gente faz, mano. Porque a gente também não pode ir pra cima dela. Ela não mandou nada. Nada? Ela mandou pra mim. Mandou o que? Ela mandou, tô aqui na frente. Aí eu olhei na câmera e disse, sabe que ela mexeu na câmera? Vem ver. Vamo, 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 vamo. Vem ver. Do nada. Toda zoada. Toda zoada. Não, na hora que ela mandou mensagem, eu falei, vou olhar na câmera. Aí eu olhei e tava assim, tipo assim, eu não faço ideia do que é. E a internet tá boa. A internet tá normal, né? Pior que eu tenho medo de mexer e pior na mais, sabe? Não, mas isso parece que mexeram na câmera, João, não? Tipo, não dá pra pensar onde, mano. Mas tá vendo que dá pra ver, ó. Câmera, câmera, câmera 8, 7. Só que não dá pra ver nada. Tipo assim, tem vezes que fica travada. Só que hoje literalmente não dá pra ver nada, nada, nada. O Henrique e o Guil, tá aí? Vamo lá avisando. Ó, vamo lá avisando eles. Que eu vou mandar mensagem, vou ver alguma coisa. Vamo ficar lá na vida sacada, sei lá. Tipo, a mesa é só pra eles ficarem ligeiros mesmo, tá? Ficar junto, sei lá. Olha no portão, vai que ela joga alguma coisa, quebra alguma coisa, não sei. Eles tão lá no fundo, vamo lá. A gente vai lá avisar eles, sério, gente. Eu tô ficando com medo dela. Nossa, mas essa menina... Mano, a imagem... Acho que tá fazendo um ano e meio já. Mano. Eu tô ficando com medo dela fazer alguma coisa. Ela é muito sem noção, né? Ela é muito sem noção. E não é a primeira vez, velho, que... É, tipo assim, ela sempre ou me ameaça ou faz coisas leves, daí agora eu tô... Oxi. Agora eu tô com medo dela começar a pegar mais pesado, sabe? Mas não é mesmo. Vamos lá. O que que eles tão fazendo? Henrique, vem cá. Qual é? Eu acho que eu quero. Sério? Sério, João? Eu acho que eu quero. A gente nem explicou pra eles. O que que aconteceu? Sabe o matinho ali? Eu abri a porta do meu quarto, tipo, a sacada. Aí eu fiquei de canto ali, porque eu não tô conseguindo ver nada pela câmera. Eu olhei, eu vi, tipo, uma movimentação assim... A gente não explicou pra eles, não deu tempo de explicar. Nada? Não, ainda não deu nada. A Raquel, ela me interesseira, ela tá... Ah, não. Mano, de novo, mano, a gente não sabe mais o que faz. Ô, galera, tá doido. O que a gente pode fazer com ela? Se a gente fizer alguma coisa... Se a gente fizer alguma coisa... Eu não vi ela, tipo, inteira, assim, sabe? Mas eu vi uma movimentação como se tivesse uma pessoa. Eu só posso... Nossa, é verdade. Mas a gente... A gente vai lá, vai falar com ela. Ela tava lá fora? Ela tava lá fora? Ela tava lá fora? Aí eu olhei, não vi ninguém. Aí eu olhei lá por cima e vi, tipo, uma movimentação nesse mato do lado, entendeu? Como eu tô achando? Foi lá fora? Tá muito frio. Tem, a gente pega e fala com ela pessoalmente. Eu falo o quê, mano? Toda vez a gente vê ela pessoalmente. Ela corre, ela vem pra cima. A gente não sabe. Ela chegou a te ameaçar, João? Falou alguma coisa? Não, ela só falou. Eu tô aqui na frente da sua casa. Aí eu já peguei e fui na olhada. Caramba, perigoso. E se mandar, tipo, sei lá, os meninos irem lá fora? Como se eles estivessem indo no mercado, sabe? Como se eles não soubessem da Raquel. Entendi. Eu acho bom, eu acho bom. Se você chegou aí olhando essa casa, você olhou meio discreto? Porque, mano... Não, ela não viu o que eu olhei, mano. Confia. Tipo, eu olhei bem de pum, vi uma movimentação e eu saí. E daí é tudo? Vamos lá, vem cá, vem cá. Pode que ela tenha até avançar as câmeras aqui. Mano, e a câmera lá de cima tá quebrada. Tá toda doida. Você viu que a câmera tá quebrada? Óbvio, tá quebradinho. Vamos, 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 vamos. Vamos fazer o seguinte. Vai parecer que vocês nem sabem dela, da essência dela, nada. Vocês saem falando que vão no mercado, entendeu? E eu posso até abrir o portão pra vocês e falar, ô, traz leite, alguma coisa assim. Aí vocês vão e tentam ver ela, entendeu? Só isso. Tipo, viu ela, mano, passa batido como se fosse uma menina qualquer. Tipo, ah, nem sei quem é você. Tipo, olha... João, vamos logo. Se ela tava lá, vai que ela sai. E já era, fechou? Não. Tá bom? Mas não, Maria e Sarah... Não. Mas não tem câmera. Eu não sei. Gente, a câmera tá de baixo, tá sua. Tá, vocês entenderam já. Basicamente a gente querendo. Entendi. Então tá, vamos, 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 vamos. Vem os meninos. Vamos olhar a câmera primeiro. Vem cá, Carlito. Mano, eu tô com medo se elas devem você jogar água em você. Ah, eu vou ficar rápido. Vocês vão correr? Vocês não tem nem como reagir. Olha aí, essa câmera tá boa? Tá. Apareceu só um negócio na frente. Tá, mas ela apareceu basicamente aqui, ó. Tá vendo? Sei, sei, sei. Tipo, nesse machinho aqui. Na moita. Então, tipo, na moita. Ela pum, fez um barulho ali e tal. Vamos lá pra... Fiz, sei lá. Tá. Sarah e Maria, vocês ficam aqui. Fechou? Qualquer coisa, grita. João, vem cá. Não sei o quê. Depois eu saio correndo. Tipo, João, sai lá que ela tá lá. Eu saio correndo. Você viu discreto? Não. Mano, sai como se estivesse indo no mercado de boa. Tá bom? É só isso. Basicamente é isso. Viu? Vão na esquina. Volta. Caso vocês forem na esquina e vocês não veem nada, ela pode estar escondida. Vocês fingem que esqueceram alguma coisa. Não volta sozinha, senão ela vai sacar com alguma coisa. Mais uma coisa. A gente vai em direção da onde você viu ela. É. É pra cá. Vai pra lá. Entendeu? E aí vocês vão e caso vocês não veem ela até a esquina, alguém fala, mano, esqueci minha carteira, vamos voltar pra pegar rapidão. Entendi. Vocês voltam meio rapidinho. E se vê, João? O quê? Se eles veem. Ela? É. Eles também. Esqueci minha carteira e volta. Tá. Não, volta. Fala, mano. Eu vi ela tá ali e a gente pensa em alguma coisa pra fazer. A boa é que a nossa máscara tá lá em cima. A gente tem que falar. É. Isso. Esqueci uma máscara. Esqueci uma máscara é perfeita. Então nem mais uma máscara. Toma. Vai. Sai, Maria. Ficam aí. Vai, vai, vai. Eu acho que é bom sair no portão que abre. Aí dá pra eu ir falando com vocês. Fala abaixo, fala abaixo. Fala abaixo. Pergunta, pergunta. Traz leite. Trai o quê? É, você quer que traze leite, João? Você quer que traze o quê? Mano, traze leite. Tá. Repri. Água. Já era. Tá. Qualquer coisa, vocês me ligam lá. Mas ó, leite, refri, água. Tem paciente aí. Não, não. Só isso. Leite. Obrigado. Ô, vou ficar no meu skate. Vou deixar aqui aberto. Tá. Fechou? 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 Não sei, João. É porque vai ser rápido e eles vão voltar. Deixa aberto. Deixa aberto. Deixa aberto. Mas eles vão voltar rápido pra buscar a máscara. Nossa. Eles vão ficar presos. Não, não. Vou abrir o ônibus. Vai, vai. Vou mandar mensagem. Vou mandar mensagem rápido pra eles. João, eles estão chamando e abriu outro rápido. Falei. Falei pra você. Vai, 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 vai. Abre, João. Abre. Entra, entra. É só uma doida. Você tem um beijado. Ah, para. Elas estão correndo. Tá zoando, Igor. Não, conta. Conta direito o que aconteceu. Conta direito o que aconteceu. Mano, mano, mano. Você tem um beijado. Mano, parça. Deixa eu vir lá. Calma, calma. Explica. A gente tava de boa, assim, andando. Eu vi uma garota. Ela chegou e ela... Meu Deus. Eu sou muito fã de vocês. Eu posso passar de vocês. É, normal. É, tipo... Eu falo aí. Tipo, ah, quem é você? Né, mano? Nisso, ela ficou beijada. Eu virei. E ela saiu correndo. É. Agora, mas você tá beijando a boca? Que louco. Tentou beijar. Tentou me dar um selinho. Tipo, a gente tava meio que virando... A gente tava meio que virando a esquina. Aí ela chegou tipo... Mas chegou a gente gostar. Mano, tipo, ela ia me dar um selinho. Na hora eu virei. Aí ela beijou tipo minha bochecha. Tipo... Meio que aqui, ó. No canto. Tipo, quase um selinho. Eu virei o rosto. Aí depois veio que eu... Maria! Maria! Vocês não botem editado! Romano! Eu não tenho nenhum outro! Obrigado.